Boas horas, pessoal. Boas horas. Meu nome é Nilton Levi e estou aqui para falar um pouco sobre o tema de Gada Lomba, junto com o Zeca e a Reinalda, que está trazendo como título Miséria Espiritual. As músicas estão bem compostas e o tema atual está trazendo mensagens para nos refletir e pode se mudar um pouco de paradigma. Nós tudo é culpado pelo caminho que o mundo está bem e nós tudo é responsável para nos fazer muda caso não crê. Infelizmente é cada que esse tipo de tema que te viraliza porque o mundo está focado para o que é banal, o que é vulgar, o que tem um pouco conteúdo que é intelectual e que te fazendo une, mas coisas que te fazendo se para que não te acabam para te propaga. Não deve mudar isso e tu começa para mudar de nossa playlist, coisas que não te ouve, coisas que não te consome e que não te fazem gerações vindouras também conhecem. Então, mensagem do tipo é mensagem que não deve põe no replay e faz e partilha para que outras pessoas conheçam e mudem para que elas possam ser paradigma para melhor. Caso não crê a nova geração com mentalidade de união e mentalidade de prospera, que também é uma coisa positiva. É certo que o mundo está dando tudo o que há e nós é livre para nos escolher. Então, tudo começa a partir de lá e coisas que não te ouve, que não te transmitem para os outros. A participação de Zeca e Reinaldo nas músicas fazendo lembra do tema Fome 47, que também te traz uma mensagem forte, que simboliza uma passagem no Cabo Verde e aquela música fazendo também concha história. e as músicas ali também marca uma atualidade, tempo atual e é mais um para reflete, para não saber o modo que não se está caminhando, coisas que não se está dando prioridade, será que mesmo se dá prioridade e coisas que não se está perdendo, valores que não se está perdendo, que não deve resgatar. Não tem mais um tema de quatro minutos, que é suficiente para fazer tudo, mas Gá consegue carregar isso e instalar explícito nas letras e a tentar fazer isso na caminhada. Um abraço, Gá, continua forte e firme. Obrigado Zeca e Reinaldo por fazer essa colaboração também. A mensagem é que nós nos antepassados que ainda estão presentes, que estão perto e deixando. Assim é pouco quando o Tabata cresce e nós é que é eterno. Então nós devemos guardar, resgatar o melhor que nós temos. E nós prendemos com aqueles que ainda estão vivos, que têm lições para dar, para nos incentivar e fazer melhor para a nossa vida. A mensagem é que ali nos oculta música, a miséria espiritual e nos fazê-la propaga para nos próximos. One Love.